Você chama e nós vamos, viu? Me chama que eu vou na tela do BG. Hoje o problema vem do bairro Buemervalde. Moradores perdem melhorias em um trecho, que segundo eles é uma rua que não está pavimentada. Olha só. O quadro Me Chama que Eu Vou hoje está aqui na Zona Sul. Essa via que está aqui ao meu fundo e vem descendo é a rua Eugênio da Silva, Antônio G da Silva. E ela continua, não era uma ligação. Buemervalde, João Costa, junto aqui com a rua Eugênio Belinski. Esse ponto aqui é o que está preocupando os moradores e é por isso que a gente veio mostrar. Está aqui a dona Irene, que mora aqui há muitos anos. Estava até contando para mim que é um elo, né? Importante, pessoal, aluno, estudante, morador. Passa muito por aqui? Passa, passa. As crianças passam para ir para o CI, para as escolas. Os trabalhadores passam para pegar ônibus ali. Então são quatro escolas que tem para cá e dois, seis. Então é mão. Muitas pessoas passam a noite também, caem, né? Tu viu pessoas caindo aqui, né? E está desde quando assim, dona Irene? Eu acho que desde janeiro. E de fevereiro para cá piorou um pouco, né? E aí complica porque na continuação ela tem calçamento. E aí essa parte prejudica a parte com calçamento também, ó. Porque esse barro vai entrando na rua aí, né? Vocês já entraram em contato com a prefeitura? Já, já. A vizinha já, já levou lá o ofício, trouxe o ofício lá da prefeitura central para a daqui do Bemevalte, né? Estamos no aguardo, mas até agora ele não veio, não resolve, né? As pessoas tentam contornar, botam ali barro, botam madeira para os carros passarem, mas enfim, isso não é a solução. A solução seria um sábio, uma coisa bem feita, compactada ali, para que vai e vem como é lá, sólida as ruas, né? Porque aqui é caminho para todos. Passa carro, passa caminhão, ônibus, tudo aqui. É essa a resposta que nós vamos atrás então, né? A situação fica realmente complicada, um trajeto, um tráfego de pedestres, ciclistas, motoristas, enfim. Qual é a solução que a prefeitura tem a dizer sobre esse ponto específico então aqui da via? Tem outro detalhe ali também, viu? Não tem iluminação naquele trecho ali onde o pessoal passa. Enquanto a gente estava no local, a gente quase, por pouco, não flagrou um veículo que parou, ia jogar lixo. E aí esse pedido a gente faz diretamente para a comunidade, não é lugar para depositar resíduos que não sequer devem estar ali. Porque daí você está cometendo até uma outra situação mais grave. Quando vir a equipe de reportagem, entrou no carro e aqui, ó, por pouco, por pouco, mas ia acontecer. E a gente iria flagrar, claro, porque não pode. Sobre essa questão então ali da via, desse trecho, nós entramos em contato com a prefeitura de Joinville. E essa parte da rua calçada é até uma dó, porque o barro vai entrando mesmo, viu? E a prefeitura de Joinville informou o seguinte, o local, ela é uma área de preservação permanente, o que torna ainda mais grave jogar lixo ali, hein? Sendo uma área de preservação permanente, ela foi ocupada irregularmente. E não pode receber manutenção por parte do poder público, por ser irregular. Claro, nos locais próximos que são regularizados, a Unidade Regional de Obras Sul, da Secretaria de Infraestrutura Urbana, que é a CENFRA, ela realiza periodicamente o patrulhamento. Tanto é que as moradoras ali falaram, que realmente passa por ali na casa delas, em frente, que é onde tem a rua em si. Agora a gente vai chamar o seguinte, na tela. Uma imagem, para você acompanhar, é essa aí, ó. Essa imagem da área circulada em azul é a área de cima. A gente entrou, quando foi realizar a reportagem, ali pela Eugênio. E ela sai ali embaixo, ela começa lá em cima, né? E ela sai ali embaixo na Eugênio. Ali, segundo está a prefeitura, inclusive circulou em azul, identifica onde foi aberta uma rua irregularmente, que é bem no ponto final, lá onde tem aquela flechinha vermelha, onde a gente esteve gravando a reportagem. Então, a intersecção citada na reportagem está dentro da área de preservação. O que torna algo muito mais delicado, é algo que realmente nem deveria estar aberto, então, aquele vão ali, porque se é uma área de preservação permanente, então, não dá para querer exigir que ali vai ser feito algo, porque é irregular a prefeitura mexer. É uma área de preservação permanente.